E aí meus consagrados, como é que vocês estão? Eu estou muito feliz e contente porque eu acabei de receber e está aqui em minhas mãos a edição número 2 da revista Jogo Véio. Exatamente. E se você não sabe o que é o Jogo Véio, nós já gravamos um vídeo aqui falando sobre este projeto. Eu vou deixar o cardzinho aparecendo aqui em cima. Mas vale a pena lembrar que a Jogo Véio é um projeto bem bacana. Nasceu ali como um site com as revistas digitais, revistas de games, trabalhando com a questão da nostalgia gamer. O projeto era totalmente digital, as revistas ainda são disponibilizadas na internet para você baixar totalmente 0800, totalmente grátis. E agora os caras começaram a lançar a versão impressa da revista Jogo Véio, com mais conteúdo, conteúdo exclusivo para esta versão. Ela chegou agora na sua segunda edição, o que me deixa muito feliz, muito contente. Parabenizar mais uma vez aí ao Eide Tazaka, o grande véio por trás desse projeto. A Sora, o Caio, enfim. Todo mundo que está por trás aí, que faz a máquina da Jogo Véio gerar. É muito legal ver esse tipo de material sendo produzido aqui no Brasil. A gente tem um público de nostalgia gamer que é muito forte, cara. E é muito legal esse tipo de coisa porque é um material, além de muito bem feito, com muito carinho, é aquela coisa do artigo para o colecionador, né. Eu sempre costumo falar assim para quem... Sempre tem aquele cara que pergunta, né. Pô, mas para que comprar revista de videogame hoje em dia? É só você botar na internet, ter um detonado, ter um vídeo. Sim, ok, mas ter a revista, ter o papel, abrir, sentir o cheiro, sabe, folhear. Isso é uma coisa que só o retro gamer sabe o que significa. E a Jogo Véio, hoje em dia, em 2018, consegue trazer esta experiência que a gente teve lá no passado de uma maneira muito bem feita. Mas vamos lá, vamos falar sobre a revista, né. Nessa segunda edição tem um especialzão aqui sobre Mega Man, os seis títulos aí que saíram para o Nintendinho, cara. Lá na versão ainda 8 bits, todos os títulos aqui detalhados, com imagem dos inimigos, descrição de algumas fases, falando um pouquinho sobre a história de cada jogo. É um trabalho muito bem feito, muito bem diagramado, tem aquelas capas vergonhosas do Mega Man ali, né, que enganavam a gente pra caramba. Vai estar aparecendo aí no vídeo pra vocês darem uma olhada. Além disso, a revista ainda traz uma matéria sobre o Kid Chameleon, né, pra quem adorava aí, pra quem jogava bastante, né, título da SEGA. Tem aí um artigo sobre o Kid Chameleon. Tem falando aqui um outro artigo sobre Battletoads e Gunstar Heroes. Então tá bem variado aí, além do Mega Man, outros títulos aí consagrados dessa época. É uma matéria aí que eu achei bem bacana aqui na coluna Versus, pelo Eduardo Paiva, né, onde eles fazem aqui algumas comparações do Protoman contra o Zero, né, que são personagens aí icônicos da franquia Mega Man. Cara, muito bacana, a galera do jogo velho mais uma vez tá de parabéns. Bom, e se você quiser adquirir só jogo velho, como é que você faz? É muito simples. Você pode comprar na lojinha da jogo velho, no site deles mesmo, lá jogovelho.com.br. Tem lá a loja, eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Clica lá e acessa. Cara, é muito barato. Chega na sua casa aí com tranquilidade. Olha, outra coisa bacana que eu recebi aqui também. Se liga, mano, neste card que eu recebi. Muito obrigado mais uma vez, galera do jogo velho. Veio este card maneiríssimo aqui, ó, de Chrono Trigger. Olha só, cara. Que bacana esse card aqui. Dá vontade de botar numa moldurinha aqui na minha parede e enfeitar o cenário. Mas vamos lá. Então você pode adquirir a revista pelo site, lá na lojinha deles. E quem for de São Paulo, segue a jogo velho nas redes. Porque os caras estão sempre postando foto e endereço de bancas, livrarias, onde a revista jogo velho já está sendo vendida. Então você ainda pode ter aquela experiência de ir numa banca comprar uma revista de games, de retro games. Bom, galera, é isso. Sempre lembrando que além do conteúdo, tá, da revista impressa, como eu já disse, tem o conteúdo da revista digital totalmente 0800. Entra no site da Jogo Velho, vai lá, você pode ir online, pode baixar ali no seu tablet, no seu computador, onde você quiser. E a Jogo Velho também tem o seu podcast, né. Tanto o podcast Jogo Velho, quanto o TV de tubo aí, hosteado pelo meu amigo Caio Hansen, onde a galera fala de retro games, fala sobre séries de TV, desenhos animados, enfim. Recomendo muito o trabalho dessa galera que eu sou muito fã. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, dá o seu like aqui, seu curtir e se inscreva aqui no canal que nos ajuda e nos incentiva bastante. É isso aí, galera. Eu vou ficando por aqui e aquele abraço. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho